O cancro do estômago mais frequente, mais de 90% dos casos são adenocarcinomas, em termos de tipologia celular, e depois tem vários subtipos com comportamentos biológicos de apresentação de prognóstico diferentes. O mais frequente em Portugal ainda é o cancro da porção distal do estômago. E, felizmente, ainda é os cancros mais diferenciados e, portanto, com o melhor prognóstico, mas nas últimas décadas a tipologia de cancro gástrico, a assinança do que está a acontecer com quase todos os países desenvolvidos, tem mudado, quer no tipo celular, quer na sua localização. Nós temos, de facto, uma incidência, nós somos o país da Europa com maior incidência de cancro gástrico. Eu trabalho no hospital do norte do país, que é a região do país com maior incidência de cancro gástrico. E, portanto, representamos o norte do país, representa, inclusive, a área da Europa com maior incidência de cancro gástrico. E com uma incidência que se aproxima muito da incidência dos países asiáticos. Quais são os nossos sintomas de alerta? O cancro gástrico, muitas vezes, é insidioso. Ou seja, não dá sintomas precoces e, quando dá sintomatologia, muitas vezes já estamos em estúdio avançado. Muitos destes sintomas são uma falta de força, um cansaço, que o mal-estar geral, que muitas vezes o doente não consegue sequer especificar e objetivar, o que torna com alguma frequência difícil, o diagnóstico deste tumor. Habitualmente, os tumores são diagnosticados, ou com maior frequência, porque não temos rastreio em Portugal. Quando já temos sintomas importantes, sejam eles sobre a forma de hemorragia digestiva e consequente anemia, seja sobre a forma de emagrecimento, vómito e intolerância alimentar. Portanto, para além de estarmos à alerta, temos que prestar muita atenção a estes sintomas subjetivos, porque muitas vezes, por trás de um cansaço e de um mal-estar que o doente nem sabe muito bem o que é, temos um cancro gástrico. Claro que isto é uma faca de dois rumos, porque se todos os doentes que querem ter connosco, que estão cansados, mal-dispostos, que não têm força, forem ponderada à hipótese de de facto ter um cancro gástrico, vai ser muito difícil separar o perigo do joio, não é? Em Portugal, e a minha perspectiva é que principalmente no Norte, onde a incidência é tão grande, temos que começar a ponderar e fazer um rastreio de cancro gástrico. No Norte do país, temos dois grandes fatores que achamos que estão associados a esta incidência grande. Por um lado, temos um consumo grande cultural, um consumo grande de fumados e sal. A nossa população, como sobe, muito fumeiro, como todos nós sabemos, não é? E que gostamos tanto e é tão agradável, mas que não pode ser consumido de forma diária ou semanal, porque é um dos produtos, alimentos que promove o cancro gástrico. O sal também. E temos uma taxa de infecção por helicobacter pylórica, uma bactéria que é, nós sabemos, temos um promotor do cancro gástrico, temos uma incidência de infecção por helicobacter a maior da Europa. Portanto, acreditamos que esses dois fatores são os principais fatores para termos, de facto, esta elevada incidência. O cancro gástrico, em qualquer outro cancro, se não for rastreado vai ser identificado tardiamente. E, portanto, as nossas taxas de sucesso no tratamento serão sempre inferiores. E, portanto, o que nós precisamos todos de continuar a insistir, e isto não é uma coisa, não é um fenómeno de novo, não é nada que nós não saibamos já há algumas décadas, que as autoridades de saúde não saibam já há algumas décadas. Isto está documentado nos dados nacionais de registro de cancro, não é? Que, de facto, a única forma de nós tratarmos bem e atempadamente um cancro é fazendo o rastreio. E por isso é que temos o rastreio do cancro da mama, o rastreio do colo do outro, o rastreio colo retal, e por aí fora, precisamente, desde que os começámos a fazer, melhorámos muito as nossas taxas de sucesso. Eu admito que haja regiões de Portugal em que o rastreio do cancro gástrico poderão não fazer sentido, mas acho que, de facto, no Norte faz todo sentido que ele aconteça. E, eventualmente, cada vez mais os nossos estudantes, que no contexto do cancro colo retal, fazem uma colonoscopia com sedação. É óbvio que estamos a acrescentar mais um procedimento, mas se calhar também esses estudantes, no mesmo tempo, poderiam fazer não só a mandoscopia destiva baixa, mas a mandoscopia destival. A cirurgia minimamente invasiva, a abordagem laparoscópica do cancro gástrico, já começou no século passado nos países asiáticos. Já na década de 90, os países asiáticos reportavam esta cirurgia no cancro gástrico. A Europa só chegou já no nosso século. É uma abordagem em que se faz exatamente o mesmo procedimento cirúrgico, mas em vez de abrirmos o abdómen do doente, se me permitem a minha expressão, fazemos umas incisões pequeninas que nos permitem fazer exatamente os mesmos gestos, com a mesma segurança, retirar, fazer, o procedimento é o mesmo, mas de facto com muito mais segurança. À medida que os instrumentos cirúrgicos foram evoluindo, este procedimento tornou-se mais fácil, mais acessível, mais executivo. E de facto nós aqui no Centro Hospitalar de Amor de Sousa fazemos esta abordagem do cancro gástrico já há muitos anos, desde 2008, com bons resultados. Temos os mesmos resultados que estão publicados na literatura, aliás tivemos a oportunidade este ano de apresentar sobre a forma de póster, mas apresentar os nossos resultados num congresso nos Estados Unidos, e tem a enorme vantagem do pós-operatório ser incomparável, o doente tem muito menos dor, portanto sai da cama mais precocemente, o que faz com que depois todo o tubo digestivo também retoma a sua função mais precocemente, começa a alimentar-se mais precocemente, e consequentemente tem menos infecções, menos tempo de estadia hospitalar, portanto conseguimos em termos técnicos fazer a mesma cirurgia, com muitas vantagens, quer para o doente, quer obviamente para as instituições, porque quanto menos tempo os doentes estiverem internados mais rapidamente regressam ao seio familiar e menos recursos impõem e incutem às instituições. Uma outra coisa que nós podemos melhorar é de facto a tentativa de erradicação do helicobacter pylori, porque continuamos, nós não conseguimos ainda diminuir a prevalência desta infecção nas últimas duas décadas, e temos aqui um fator importante que nós não estamos a conseguir controlar. Por outro lado, acho que temos muito trabalho para fazer também em termos de literacia da nossa população, quer em termos de estilo de vida, quer essencialmente em termos de hábitos de consumo de álcool, tabaco, alimentação, e que temos que continuar a insistir. Nós temos em Portugal alguns centros de referência para o tratamento do cancro gástrico, que são obviamente, e como o nome indica, centros de referência, mas não são os únicos com competências e capacidades para tratar este cancro. E, portanto, era importante que as pessoas tivessem consciência que nós estamos cá todos a trabalhar para o mesmo. Por isso, se calhar começarmos a olhar para os hospitais de proximidade, pode ser também uma solução para melhorarmos as respostas a este estamento.